Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Tá afim de um mini drone dobrável, muito divertido e bem baratinho pra você fazer voos aí dentro da sua casa? Então se liga hoje aqui na coluna drone que a gente vai mostrar pra você uma opção muito, muito legal mesmo de mini drone. Uma não. Duas. Muito obrigado pra você que acompanha os vídeos aqui da coluna drone. Obrigado de verdade. O nosso agradecimento também pra você que é inscrito aqui no canal pra você que deixa aí o seu like, deixa o seu thumbs up. Muito obrigado de verdade, pessoal. Galerinha, é o seguinte. No vídeo de hoje nós estamos trazendo aqui uma opção muito, muito legal. Gostei bastante dessas maquininhas aqui. que já tem um tempo, inclusive, que já chegou aqui pra gente, tá bom? Trata-se do JJRC, JJ1 e 2, tá? São duas peças, são dois mini drones onde você pode fazer voos bem legais aí dentro da sua casa, tá? Em ambientes indoor, tá bom? Bem bacaninha mesmo. Esse mini drone aqui, ou melhor, esses mini drones aqui nós adquirimos no site da Gearbest, tá ok? Demorou aproximadamente 30 dias pra chegar e não fomos taxados, tá ok? O link pra adquirir esse brinquedinho aqui você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Clica lá e obtém mais informações dessa maquininha e tantas outras que nós já mostramos aqui na coluna, tá? Pessoal, agora que nós já acertamos aí em relação a algumas coisas que precisam estar pendentes na verdade lá nos nossos parceiros então a gente tá colocando o link de todos os produtos que a gente mostra aqui no canal, tá ok? então basta você clicar em mostrar mais aqui na descrição do vídeo e você vai ser redirecionado pra você obter mais informações, fotos, imagens e o link pra você adquirir os produtos aqui que a gente mostra na coluna drone, tá certo? e também aproveita o desejo e também clica lá e se inscrever aqui na coluna é muito, muito importante que você possa compartilhar junto com a gente nos fortalecer mais aqui o nosso canal pra gente poder ter cada vez mais e mais receber mais e mais produtos como esse aqui, tá ok? e aproveita também e deixa um curtir, um like pra gente também, beleza? bom galera, é o seguinte, recebemos aqui o JJRC 1 e 2, tá bom? muito bacana, é um preço bem camarada vale muito, muito a pena mesmo pra você de repente você quer dar de presente, um presente diferente pra um amigo, pra uma amiga, pra um filho, pra um neto, pra um sobrinho enfim, pra qualquer pessoa, ou então pra dar de presente pra você mesmo pessoal, é muito bacana mesmo de repente aí no final do ano olha que ideia bacana de presente que você pode dar pra você que comemora Natal, no final do ano, no aniversário olha que presente bacanudo pra qualquer uma das pessoas que você gosta aí que você pode presentear, tá certo? bom, como eu falei, não fui taxado, tá? uma caixinha pequenininha, beleza? chegou sem problemas, tá ok? e o que é bacana dele, pessoal, que são dois mini drones acompanha aqui na caixa, tá? então você compra um e você leva dois e um controle remoto, beleza? olha, eu gostei bastante, deixa eu abrir enquanto eu vou falando aqui porque eu gostei bastante mesmo desse mini drone porque ele voa muito, muito bem mesmo, tá? não é por causa do tamanho que deixa de voar bem estável, muito divertido tem iluminação LED bem forte que permite você voar, inclusive em ambientes escuros de repente você tá assistindo televisão aí na sua casa ouvindo uma música, quer fazer um vouzinho você tem essa opção muito divertida e bacana pra você fazer os seus voos aí indoor, tá ok? acompanha aqui na caixa esse manualzinho manual bem explicadinho, tá? bem legal mesmo gostei da qualidade do manual todo em inglês sem novidade, tá? mas é bem simples de operar bem simples mesmo, vocês vão ver acompanha também esse negócio aqui que a JJRC tá mandando não sei pra que que é deve ser um jogo na verdade é JJ Games, né? e o dronezinho vem assim, ó nessa embalagenzinha assim beleza? o que acompanha? acompanha aqui o carregador do drone beleza? o carregador USB e a portinha aqui já já vou mostrar pra vocês tá bom? é... vem apenas quatro hélices, tá? eu achei que podia vir um pouquinho mais, tá? porque afinal de contas são dois, né? mas vem quatro hélices aqui nesse pacotinho vem o controle remoto tá? já já nós vamos falar sobre eles e vem os dronezinhos deixa eu tirar aqui da caixa pronto e aqui vem os mini drones e eu achei muito legal, pessoal porque é o seguinte eles são foldables ou seja, eles são dobráveis pra desdobrar eles não tem nenhum tipo de de clique você tem que apertar nada não, tá? basta você chegar aqui, ó deixa eu colocar isso aqui e abrir aqui aqui os braços do drone certo? e tá pronto beleza? deixa eu dar um foco aqui aí só você puxar um pouquinho pra cá e está pronto ele não tem clique não tem trava, tá? até porque ele é bem levezinho, tá? você vai ver que não vai ter perigo de fechar durante o voo claro que se você bater um pouco mais forte ele vai fechar beleza? e da mesma forma esse outro aqui, tá? olha voa muito legalzinho gostei da qualidade do 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 produto é muito esse aqui inclusive é o meu showdown é muito bem feito muito bonitinho mesmo, tá? vocês podem ver que as hélices são flexíveis são hélices boas aí o desenho dele o formato dele é muito bacana isso aqui não é câmera isso aqui é um LED que já já vou mostrar pra vocês e ligar deixa eu inclusive ligar aqui na parte é da da traseira do drone nós temos aqui a entrada do conector beleza? da bateria dá pra carregar a bateria e o a o botãozinho liga e desliga ok? só de colocar aqui pro lado né? deslocar a chavezinha pro lado tem dois LEDs vermelhos bem fortes né? na parte traseira o que ajuda muito você voar a noite e um LED na parte frontal beleza? olha o desenho dele muito bacana eu gostei bastante mesmo você vê que não tem rebarbas bem feitinho mesmo não é por causa do tamanho que vai deixar de ser bem feito também certo? aqui o outro também a mesma coisa ele é um pouquinho diferente o desenho vou colocar os dois aqui pra comparar ele é um pouquinho diferente o desenho aqui da parte dianteira esse aqui já tem três três LEDs aqui na parte da frente esse aqui só tem um bom e aqui ó basta você ligar aqui é o mesmo esquema tá pessoal? tem dois LEDs na parte traseira tá? vermelhos e três LEDs frontais né? aqui pra você iluminar a frente ilumina de verdade tá? a qualidade a iluminação a noite realmente fica bem bacana beleza? afinal de contas esses drones aqui galerinha eles foram pensados pra voar indoor mesmo tá? dentro de casa e tudo mais claro que se você estiver num ambiente sem que não tenha nenhum tipo de vento né? nem brisa você também vai conseguir aí fazer voos com ele também tá? mas a ideia dele é voar indoor beleza? ah uma outra coisa que eu preciso falar é com relação a bateria aqui do JJRC H345 tá? H345 é o nome oficial é o nome que você vai achar se você fizer uma busca pesquisa esses drones aqui tá? ok? esse aqui é o JJ1 e esse aqui é o JJ2 a diferença deles em relação as suas dimensões é que esse aqui tem nove centímetros tá? nove centímetros de um eixo ao outro na diagonal e esse tem nove ponto cinco centímetros ou seja ele é um pouquinho maior do que o JJ1 por causa disso né? esse aqui tem um peso de 26 gramas e esse aqui tem 27.5 gramas as dimensões eu vou colocar aqui embaixo tá? pra vocês as dimensões de ambos aberto e fechado né? ou seja dobrado e desdobrado tá ok? com relação a bateria vem uma bateria de lítio tá? é uma bateria de 200 miliamperes de uma célula ou seja 3.7 volts de uma célula essa bateria aqui você não tem acesso a ela como vocês podem ver aqui tá? ela fica fechadinha aqui dentro então você não consegue acessá-la com essa bateria de 200 miliamperes nós temos um fly time né? um tempo de voo aproximado de cinco minutos tá? cinco minutinhos pra você voar aí com o seu dronezinho e o tempo de carga né? de recarga eu demorei aproximadamente 40 minutos pra recarregar os dronezinhos aqui cada um dos dronezinhos tá? é um tempo de carga bastante rápido considerando o tamanho deles tá ok? esse aqui é o controle remoto de ambos o... vem um controle remoto pra os dois drones é um controle remoto bastante simples o material é um plástico embora tá bem construído tá? eu achei interessante a construção mas é um plástico bem simples e barato tá? pra funcionar o controle remoto você precisa de três pilhas do tipo AAA que não são inclusas deixa eu colocar aqui ó fechar aqui vem um 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 parafuso eu tirei só pra poder mostrar pra vocês aqui o controle remoto e a operação dele é muito simples também a gente pediu aqui o... no módulo número 2 né? ou seja o controlador da... da potência né? a potência tá aqui do lado esquerdo então aqui nós temos a potência né? e aqui o controle do YOL né? ou seja do... eixo do... eixo vertical aqui pra frente pra trás esquerda e direita como qualquer outro drone beleza? aqui embaixo nós temos os trims ou seja os compensadores né? pra você tirar ajudar aí na estabilização pra ele ficar bem paradinho no céu ou no ar né? aqui em cima tem o botão se você pressionar essa parte superior aqui você tem a função headless mode e essa daqui se você pressionar aqui embaixo você tem a função return to home né? pra retornar vou lembrar mais uma vez tá? vou deixar claro mais uma vez que o return to home dele é como a grande massa desses drones pequenininhos aqui eles não funcionam ok? não funciona muito bem beleza? principalmente se você fizer usar o headless mode aí fica pior ainda beleza? na parte superior deixa eu ligar aqui ó pra fazer o bind dos drones é bem simples de colocar eles aqui pra fazer o bind deles basta você ligar aqui o... deixar os drones ligados ligar aqui o botão de liga desliga pra cima pra baixo e eles já estão bindados já estão prontos pra voar tá ok? e é interessante isso porque como eles são os dois controla você controla os dois usando um controle remoto dá pra você brincar bastante aí e tentar voar um e outro tá? é... digo pra vocês é difícil tá? porque cada um tem uma característica específica né? por causa do peso e tudo mais tá ok? mas é bem divertido beleza? aqui em cima nós temos o flip né? então você vai pressionar e aí você dá flip ou rolls dependendo da direção que você quer pressionou e deslocou a alavanca e aqui na parte de cima esquerda nós temos os controles de velocidade tá? são 13 o normal o médio e o mais rápido ou o mais sensível tá? bem divertido bem legalzinho também tá bom? bom basicamente galerinha é isso beleza? a distância máxima que você consegue com esse controle remoto no manual tá dizendo 50 metros ou melhor 40 metros no máximo mas pelo que eu vi aqui não chega tudo isso tá? aliás 40 metros você já não sabe se o drone tá indo tá voltando fica até fica até meio ruim pra você pilotar muito longe ok? e e é isso pessoal tranquilão bem bacanudo você pode fazer seus voos indoor com o seu setzinho de drones beleza? bom o que nós faremos agora? vamos fazer a recarga aqui das baterias e vamos mostrar pra vocês fazer um voo aqui indoor ok? e mostrar as características de voo dessas duas navizinhas aqui beleza? certinho? mais uma vez fica o convite se você não é inscrito aqui na coluna por favor se inscreva agora aqui embaixo e também por favor deixa o seu like pra gente poder sempre estar recebendo esses drones muito bacaninha que você vai se divertir bastante se liga as imagens muito bem então estamos agora no estacionamento onde a gente geralmente faz os voos em FPV micro FPV ou então traz esses drones pequenininhos eu ia fazer aqui na sala de casa mas eu gostei tanto dele achei tão interessante divertido que eu resolvi trazer aí no estacionamento pra poder fazer uns testes com ele beleza? tudo bem que ele é um drone indoor e esse não é um ambiente propriamente indoor indoor quando a gente fala indoor nós estamos falando lugares fechados mesmo igual uma casa tipo uma sala alguma coisa assim entendeu? mas aí também é um ambiente controlado que não tem em relação a ventos o voo vai ficar bastante bastante suave mesmo tá ok? aliás voo suave estável é um predicado uma coisa interessante aí desse dos dois irmãos o JJ1 e 2 beleza? voam muito bem são extremamente divertidos tá ok? pra você fazer os seus voos os motores deles são motores bem interessantes também achei bem legal os kicks que vocês porventura verem durante os vídeos por falta de intimidade com os droninhos mesmo tá bom? eles tem motor bem interessante aí eu estou fazendo aí um testezinho de headless mode né? que nesse dronezinho funcionou muito muito bem mesmo tá? fica até a dica de repente você voa um pouquinho mais longe com ele é interessante você ativar o headless mode e trazer ele pra você como se estivesse encaldando ele beleza? como se fosse um voo normal tá ok? nem drone tem muitos drones que são bem maiores que eles que não fazem não tem um headless mode tão bom como esse H345 beleza? não podemos dizer o mesmo do sistema de return to home tá? que como a gente já sabe esses drones não tem GPS não funciona tão bem assim ok? na verdade nem funcionam quando a gente clica o return to home ele simplesmente se afasta mais do que volta beleza? mas no contexto geral pessoal olha gostei bastante mesmo dos drones são bem bacana mesmo uma excelente dica pra você que quer um equipamentinho aí pra você dar de presente ou então pra você de repente fazer os seus voos aí na sua casa beleza? e fiz um teste também de perda de sinal que é muito importante nesse tipo de drone porque como são muito pequenininhos às vezes você pode perder o sinal dele com muita facilidade ele desce de uma maneira assim um pouco mais rápida mas não desliga os motores eu acho interessante quando ele descesse e desligasse os motores mesmo né pra evitar aí de repente uma brisazinha entrar aí sei lá se você quiser voar no lugar um pouco mais aberto você acabar perdendo seu drone igual a gente tá voando aí dentro de um estacionamento bem amplo bom esse é o JJ2 eu fiz muitos voos com ele antes de começar a gravar eu apenas tô aí registrando as imagens dele porque acaba a bateria e isso é um ponto negativo também ele acaba a bateria e acontece isso aí ele simplesmente cai corta os motores e cai tá bom vou agora finalizar mostrando aí as imagens da minha tentativa de voar os dois ao mesmo tempo fica um pouquinho difícil porque por causa da diferença de peso entre um e o outro tá bom como vocês podem ver mas é super divertido você aí tentar fazer controlar ambos os drones fica bem legal também de você se divertir tá bom tá certo então pessoal então fica a minha dica se você curte drones você gosta de drones ou do assunto por favor se inscreva agora na coluna drone toda semana a gente tem vídeo novo esperando vocês aqui no nosso canal tá certo a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço a todos